Um salve pra você que é trouxa. Então isso aqui já adianta a metade das pessoas que assistem esse vídeo, tá ligado? É nóis. Aqui, 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 esquerda, 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 esquerda. Aí embaixo, aí embaixo, aí embaixo, aí embaixo, vai. Aí, aí. Ele vai voltar aqui ou vai voltar pra trás, tá? Ou é aqui ou ele vai voltar pro Rio. Senhores, vai em direção dessa venda aí. Provavelmente vai em direção dos senhores aí. Putz, ele acabou de vender aqui, ó. Tá tendo pra lá. Hum, será que ele subiu? Vai reta aí. Tem condição lá desse ônibus, tem sido tão rápido, velho. Você nem checou lá, mas... Tá, tá, deixa eu ver aqui, então. Pô, esse cara tá ali atrás da casinha ali, então. Dá uma olhada. Ele vai tá? Não tem muito também ali. Tem nada aí não, deixa eu ver. Ele tá dentro daquele campo ali, ó. Estádio, estádio. O cara não passou por nós, não. Nem por eles, velho. Eita, porra. Começando mais um vídeo. Vai lá no fundo. Tem condição não, porra. Pô, cara, impossível, velho. Tá, porra. Calma aí, caralho. Caralho. Acha que quer sair, né, caralho. Caralho. Tá, porra. Apesar de um óculos. Vai, ó. Mano, cara, impossível. Esse cara tá aqui dentro dessas moitas, velho. Que isso, velho. Ele vendeu ali por trás. Subiu. Pá, não, não. Não vai, não vai tá aí, não. Já era. O cara é ninja, essa porra. O cara vendeu aqui, velho. Como é que a gente não viu esse cara vender, velho. É, parece que eu tinha passado um pouco reto. Não deu o tempo dele voltar. Não, não deu, não deu, mano. Ele tá por aí, velho. Ou ele já passou por cima ali e já era. Tem o que fazer. Rapaz. Caralho. Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem essa feira aí. Tá começando no estilo. A gente tá na barca verde aqui, ó. Que eu tomo com os caras aqui que eles estavam fazendo patrulha. Eu entrei, tá ligado? Esse cara vai vender mais lá pra dentro do rio, provavelmente. Sim, sim. Que isso? Mas que a gente não viu isso, cara? Esse é nosso. Vai, 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 vai. Ele tá aqui, tá aqui. Vai, vai, vai. Cancelou, cancelou. Ele tá aqui, tá aqui. Ó. Perdeu, 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 perdeu. Vai, vai, vai. Modula. Minha mãe do céu. Pode dar taser, pode dar taser. Vou apanhar, vou apanhar, vou apanhar. 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 Meu pai do céu. Esse aqui não tem como perder, não. É, deixa ele, calma. Faltar junto, tem cuidado, hein. Sim, sim. Se ele ficar seguindo, você pode dar tiro de ir pra atirar ele de trás, tá? Positivo, positivo. É a merced de chuva amarela. Minha mãe do céu. Vê, Brassou. Tá passando o prédio da Arcádio. Vou atualizando pra eles aí, que esse bicho aqui tá osso, velho. Caralho. Minha mãe. Tá brigando com o volante. Ah, paga que esse carro, ele tá andando de ré, o que é que tá acontecendo aqui? Tá deslizando, é de drift, isso, velho. Direção, direção praça aqui, ó. Direção praça. Principal. Virou a direita aqui na... Indo pra... Vambora, a viatura tá atrás. Senhores, se esse carro azul continuar seguindo, bala nele aí pra ele parar. Caralho, que tem a região da Grove, positivo. Caralho, esse carro é meteu louco, velho. Vai dar tiro de azul. Se ele passar no... Se esse cara passar no lugarzinho ruim, velho. Vem quebra, tá ligado? Porque esse carro é muito alto, velho. Ué, fica com a arma na mão, sem taste, tá? Positivo. Se ele for pra... Sentido me era tão... Ah, ele vai querer meter aquele louco ali, daquela fuga, velho. Olha, vou deixar ele entrar, eu não vou entrar, não. Minha mãe de... Cuidado, que você pode ser também emboscado, hein. Sim, sim. Levar a nós pra um lugar pra meter bala. Senhores, isso aqui tem cara de emboscada, hein. É, tem saída não. Como é, essa viatura nunca chega não, cara? Nossa, eu sou da sirene. Porra! Tá no sentado... Vai atualizando pros caras aí, que eu não tô entendendo o que eles tão fazendo. Senhores, e aí? Tirando o ferro velho aqui, tá dando a temperatura do mirador. Porra, eu tô achando que isso aqui vai levar a nós pra morte, velho. Eu vou sonhar. Sonhar, sonhar. Isso tem cara de emboscada. Ninguém daria fuga com essa bosta. Se ele ir pra Colômbia é coragem. Cara, quem é o P.U. dessa viatura? Meu Deus, que nunca chega. Ah, chuta. Passando o central do mirador agora, tá aqui dentro. Tem muito cara de dar ruim, velho. Nota o exame do final, mas vai ficar sabendo que eu ia deixar isso aí. Minha, nossa. Ele está atualizando. Ele achou que a gente não ia passar. Direito. Direito, direito. Legal, senhores. Positivo. Tá, virou aqui. O central da mineração, passando por aqui. Cara, a outra viatura tá rodando. O pé rodo velho, eu cheguei. Senhores, vocês vão chegar aqui pra ajudar? Tem três minutos e os caras não chegam, velho. Olha, o que é isso, velho. Já estamos localizando o carro. A gente está andando quase que de réu. Os caras não chegam, velho. Dá uma hora industrial aqui passando. Vai atualizando aí toda hora pra esses bichos verem que é onde a gente está indo. Eu estou atualizando aqui tudo agora. Só escuta a sirene dele. Liga a sirene. Dá pra ouvir sirene, mano. Ah, vou ligar a sirene pra eles eu ver. Olha isso. Caralho, essa fuga vai acabar nunca, mano. Não é. Ele achou que ia enguiçar a gente ali. Passando o sentido vanilla. O carro dele grande desse tamanho. Eu também achei que a gente ia acabar travando. E até agora eu sou a sirene. Cara, agora está lá. Agora estou lá atrás. É, pode ser a viatura das piras e eu sei, velho. Mas se bem que eles estão onde devem estar conduzindo. Acho que eles não. Não, é. Estão conduzindo lá. Senhores, tem pelo menos três ali dentro do carro, tá? Mas o que? Estão mascarados. Mascarados. Minha mãe do céu, cara. Que que é isso, velho? Estão com um tempinho já, né? Seguindo essa rua. Vou parar, velho. Vou parar. Vamos parar de atualizar já. Tá no visual. Bora, meu Deus. Só que quando ele bater, vai ser um jeito. Bora, cidadão. Para essa... Bora, braxão. Você não vai dar fuga com esse carro velho aí, não. Você vai bater. Você vai bater. Você vai bater à toa. Vai atrás do chão vermelho. Porque se entrar vai ter bem isso para ele. Caralho, não pega, mano. Dá raiva disso, mano. Mano, não pega, tipo assim. É que eu não estou querendo, né? Vamos começar a dar umas encostadas já. Vai, cidadão. Bora, cidadão. Bora, cidadão. Tá vendo? Vai bater. Vai bater. Eu não vou deixar eles entrar em nenhum bequinho. CP central ou não é o grupo da... Bora, cidadão. Tá vendo? Vai bater. Vai bater. Vai, cara. Então, só para que você estava precisando de dois mediantes aqui, assim que finalizar aqui, está um NQTI para dar apoio para o tio. Desistiu. Bora. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. As caras vão meter o louco. Não acreditem. Tá bom. Ainda pode preparar a embarcação. Pode atirar? eu tenho que ir lá pegar a parada. Cadê a marinha? Cadê a marinha? Os caras vão fugir. Esse é da marinha. Helicóptero? Alguma coisa. Tem um fugindo lá para o fundo, tem outro para o meio e tem um vindo para cá. Tem um aqui embaixo da gente. Tem um aqui embaixo da gente. Ele está morto, não está? Morreu, morreu. Alguém tem jet ski? Alguma coisa? Aqui, aqui, na água. Caralho, me blado errado. Vou ter que achar esses caras aí. Alguém fica de binóculo tentando ver. Fica vendo. Vai olhar tudo. Agora eu pego esses caralho do caralho. Calma aí. Vai, 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 vai. Vamos pegar, vamos pegar. Vai, vai, vai. Vai reto aí, vai reto. Tem visual? Tem visual? ó, um foi reto e um foi para a direita, entendeu? Um pode ter ido para o barco, né? Isso, vai reto aí, vai reto aí. Tem um aí. Então um por aqui. Calma, calma. Direito. No barco? Perto do barco? Perto. Perto do barco? Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Afundou, afundou. Vambora cidadão, cidadão, vambora. Sem taser, sem taser, senão o cara morre aí. Tá aí embaixo, tá aí embaixo. Pode ir, mais reto, mais reto, mais reto, mais reto, mais reto que eu tô vendo. Olha ele aqui. Bora cidadão, bora cidadão, só vai morrer afogado. Vambora, vambora. Vambora. Sem taser aí, senão o cara morre aí. Procura o outro, procura o outro, procura o outro. Esse daqui a gente já tá olhando já. Tem um mergulhando no fundo. Olha ele aí, olha ele aí, na sua frente. Se chegar ali, eu dou um taser nele, se ele sair, vai. Subiu não, subiu não. Calma, calma. Vê ele não. Ele tá afundando, tá do outro lado lá, do outro lado. Olha ele ali. Subiu, 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 subiu. Subiu no barco. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Caraca, não é marinha não, né, velho? Puta que pariu, velho, que bicho burro. Caraca, que bicho mula, velho. Tem a porra de um barco que não sabe pilotar, velho. Cadê? Cadê o que pegou no barco? Não, 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 do barco, do barco. Cadê o do barco? Cadê o do barco? Cadê? Olha, tá na mão. Cadê o que vai fazer com ele aqui, Andastar? Carai, bota ele aqui, cadê? Traz a lancha aqui, traz a lancha. Bota ele na lancha aí. Vai. Carai, cidadão, coopera, cidadão. Tá pesado aqui, tá pesado. Ó, tinha um que tava caído. Tinha dois nadando. Conseguiram baixar o terceiro? Mete o louco não, mete o louco não, hein. Só vai tomar, hein. Bota algema nele, porra. Bota algema. Tá igual um palhaço aí. Bota algema. Caralho, que eu não ia pegar, gente. Aí, bota ele sentado agora aí. Negativo, eram três. Tem um na areia aqui, da casa. A gente pegou um, gente. Vai cá, pô, senão cai. Não vai não, dá pra ficar sentado, não. Não dá não? É, eles estaram barrados. Não, não. O problema é que eles pularam na água, eles já derrotaram. É, não, vou segurar ainda, vou segurar ainda. Já pegou os três, então, tá correto? Tá, eu tenho um na areia. Tá gatinho, não tá com três dois. Ué, não pegaram o que tava dentro do mar, caído? Não, tá aqui na areia. Então enquanto, a gente... Ah, então um saiu nadando ainda, tem que procurar, tá? Então, na hora, calma. Embaixo do quê? Tá na rede, mas aí vai subir aqui na praça, né? Positivo. Vou deixar esse aí e pegar esse barco, esse Ui. Isso é muito mula, não sabe usar a porra de um barco, velho. Ele não vai correr pra água, não. Idiota, não. Tá talgemado? Tá, tá algemado. Pode soltar já, velho. Pode soltar ele. Tá, mete o louco não, hein. Não mete o louco. Não, não. Ah, senhores, o outro ou se evadiu ou morreu fogado. Achamos um. Caralho, a gente olhou, 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 olhou e nada, velho. Ficou faltando um, velho. Agora eu tinha que checar o carro, mas eu não sou da marinha, então eu quero que se dê. O preso sumiu? O preso sumiu? Ah. Certeza? Ah, ele fugiu pra água de novo, não? Não, eu gemei ele e coloquei ele aqui dentro da cela. O que é isso? Bora perguntar pro Silvio. O que é isso? Que pariu, que bicho mula. O Silvio aqui botou ele? Não, não. Meu Deus, velho. Se não dá um tiro nele, agora dentro da água, velho. Bora, vambora. Ué, mas cadê? Ele tava aqui. É, então. E a marinha que não vai checar lá o carro? É osso. Não tá tranquilo. Só que eu ia fazer, mas eu ia jogar aqueles caras, ia dar uma porrada nele antes de cair na água. Só que eles distanciaram um pouco. Não é, você bateu e você deu um impulso pra eles. Não é, pô. Desgramado. Mas perderam o carro, morreu, ficou preso. Tá bom. É, adiantou lá. Trouxa demais. Já era só pegar uma caninha e já era. Vambora, vambora, guys. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aí. O cara foi preso lá. Acharam ele. Ele tava debaixo lá da ponte lá. Meteu o louco, fugiu algemado. Mas pegaram já. Vamos lá, vambora. Tá devendo, tá devendo, tá devendo. Calma, você não para ali, eu falo. Não, não para não, não para não. Tô tentando acompanhar uma moto aqui na região do V. Tá, tá fazendo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, vagabora, ah, vagabora. Vou te pegar, vagabora. Vai, isso. Pegou a estrada de terra aqui. Vizão desde a fazenda. Tá atualizando aí o salão. Tô vendo rua na comunidade dos Azul. Não, não, ele vai, a escurva é foda pra mim. Espera, e pra gente aqui? Ele, ele tirou essa maçã aí? Então vou ver agora. Nossa, essa foi bonita. Vai, vai, vai. Foi, foi, foi. Essa aí. Foi o alto que desviou da viatura. É, né? Pegou outro peço aqui. Vou te pegar, tua vagabora. Dessa eu não perco, não. Ué, ué, ué. Fui junto, fui junto. Já que vale, eu vou também. Ué? Oxi. Olha aí, olha aí. Opa, opa, opa. Segura, segura, segura. Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, mano. Vai correr, vagabora. Ah, perdeu, perdeu. Positivo, tá na mão. Positivo, cara. Ah, caralho, ué. Mas se ele pode pular, eu também posso. Ai, meu Deus. Que isso? Deu ruim, deu ruim, pô. Corvinha ali quebrou, pô. Se ele foi, eu fui junto, pô. Não tem que fazer também, não. Tem que ir mesmo, pô. Ah, pô, é isso aí, cara. Ema, ema, ema. Vou seguir na trás até pegar a outra, né? Caralho. Nem rimou, tá ligado? Foda o freio da moto, acho que quebrou. O que você tem de errado aí? Foda aí, foda aí. Cara, vocês tem que descobrir, viu? Tem que descobrir? Deixa eu dar uma olhada. Não acreditar, velho. Eu vi o que tá errado aqui da cima. Deixa eu ver o que que é isso, tá? Tava só andando de moto. Carne assada. Ih, também tá com droga aqui. Tá com droga aí. Ah, é o traficante, hein, cara. Tava só andando de moto, velho. Porra, tava andando de moto e esqueceu que a moto é errada, com droga. É. Meu amigo. Pode falar, então você que tava entregando, não era? Era você que tava entregando. Eu entregar? É, você que tava entregando. Ele tá sem dinheiro, tá sem dinheiro. Ah, deve ter guardado assim. Era meu amigo. Deu mole, pô, deu mole. Era meu amigo que tava entregando. Ah, era só amigo. Bota ele lá, bota ele lá. Quer o contato dele, porra? Eu passo aqui o zap dele. Não, não precisa não. Tá de boa. A casa caiu, a casa caiu, né, pô. Fazer o quê? Caiu, né, não, pô. Se caiu, caiu, pô. Você até caiu mesmo aí, onde você tá. Eu acho que eu me levando no hospital, porra. Eu acho que eu quebrei o meu nariz. Vambora lá, vambora lá. Bota ele lá no carro, lá. Tanto que eu parei, porra. Leva a moto dele aí. É, fazer um negócio. Vou colocar a placa dela de volta. Não é tua não, moto? Não é não, cara. Mas tá clonada a moto, porra. Como clonada? Ele falou que tá clonada. Eu peguei emprestada, porra. Tá, tá com a placa raspada, né, você? É, então. Não é minha, não, porra. Cara, colocou em você? Passei no barbeiro pra ficar bonitinho, né. Botei a camisetinha do meu timão. Cara, se você passa de boa lá na mecânica, ia ficar de boa. Mas você meteu o pé, a gente vai atrás, porra. É, você fez o percurso que, novamente, é quem tá desde. Difícil, né, cara. Olha que eu sou meio burro, né. Ah, tá, já sei como é que eu vou subir. Sobe aí, porra. Eu concreto é o primeiro ano do ensino fundamental, porra. Não fiz isso muito. Pode crer, porra. Mas eu nunca estudei, porra. E aí? E como é que tu tá aqui, porra? É, cara. Segue o rumo correto, tio. Exatamente, velho. Eu estudei até onde ia dos ventos alíseis, lá, né. Do movimento de translação da terra, lá. Pode crer, é. Mas é só tentar estudar sobre a Via Láctea, porra. Ah, não sei. Talvez Plutão é seu planeta, correto, porra. Mas nem é planeta Plutão, porra. Ah, depende, porra. Pra mim, é. Por que uma planeta deixa de ser de planeta, só porque um palhaço fala? Eu assisti um podcast de um gordinho lá, que ele falou que não era planeta. Ah, problema é dele. Pra mim, é redondo é planeta, velho. Se Plutão não é planeta, ninguém tem planeta. Todo mundo tem estrela. É, mas eu acho que é dos Estados Unidos, do planeta do Plutão. Ah, é. Aí é osso, velho. Mas se que eu vou te falar que não é planeta, velho. A gente deveria visitar mais o Paulo Norte, né. Porque eu sou meio louco. É Antártica, porra, exatamente. Mas aí que tá. Se beber, não dirijo, velho. Não pode, né. Não pode, não pode. Mas eu não bebi, não, pelo seu louco. É só na Coca-Cola, né. É, porra, isso aqui não é meu, porra. Você já foi em Plutão? Nunca fui. Mas já estudou sobre ele? Também não, eu fiz até o primeiro, porra, da fundamental. Primeira série ou primeiro ano? Primeira série, porra. Caralho, você aprendeu a lei, você tem que ver? E o efeito Coriolis, aham. Ah, você sabe separar A, B, C, né. Dá pra tentar, separação silábica. Separa a separação silábica aí, abacate. A, ifem, ba, ifem, c, 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 c. É, ifem, ninguém sabe esse nome, você já sabe, viu. Você tá metendo é o louco aí, porra. Você é estudioso, você é estudioso, vai faculdade, é vagabundo aí. Meteu o louco, ó. Tá ligado que é a mesma coisa, né. Não, mas aí é só estudar sobre asteróides, cara. Asteróides não são igual, tá ligado, velho? Asteróides. É, mas aí do podcast lá que eu vi, ele tava falando outras coisas, velho. É, não é quem é esse gordinho, porra. Ele tá falando de comida, não, essa porra? Vocês já assistiram o podcast lá do Jack Tinhonha? Não, já, já. É os caras que ficam lutando enquanto fala, né. É, aham. Caralho, esse cara é louco, tio. Ah, sei, velho. Ah, porra, tô te falando. Um papo doido de dois minutos com um idiota. Não sei nem o que eu tô falando, tá ligado, velho? Tá saindo da cabeça o que eu tô falando, velho. É, não joga nenhum jogo em time, não. Agora, pra torcer, eu torço pro Flamengo, né. Deixa eu ver, deixa eu ver rapidinho. Olha aqui pra mim, rapidinho. Ah, não sei se é não, não. Não deve ser. Por que, por que? Não, porque eu tava, é parecido, tá ligado? Com quem, com quem? Com o cara que tava pitando o jogo. O cara que tá pitando o jogo? Esquece, esquece. Não, que isso, pô. Eu nunca, nunca pitei jogo, eu só jogo. Qual jogo que ele, qual jogo que ele se fez a pitou aí? Tá metendo no louco, eu vou dar um tiro na sua cabeça e fica falando. Vai, seu trouxa do caralho, vai. Mete o louco aí. Deixa eu botar esse Inter trouxa do caralho preso ali. Já volto com vocês aí, que essa parada demora pra caralho, velho. Ah, jogar na rede é o caralho. É, que se dane. Ah, aqui, Kesson, o caralho. TKS. Ah, aqui, TKS. O que? Essa eu duvido. Se você der, eu te dou um dinheiro, velho. Eu também, tá duvido. Vai, vai, dá um retão. Vai, dá um retão. Vai, vai, dá um retão. Vai, vai, vai. Ele tá roubindo, velho. Vem onde que é isso aí, vem onde que é isso aí. Ih, lá, falei. Cuidado aí. Eita porra, vai deixar isso aí? Ih, agressão aí, caralho. Eita porra. Ah, agora tem que devolver. Negativo. Caralho. Cuidado aí, depressivo. O cara falou aí que você tá meio tão louco, velho. Ó, olha aqui. Tem um cara aí, mano, que tava... Tem um cara aí, mano, na cidade aí, velho. A armada aí, tá ligado? Eu sei o nome dele, hein. Deve saber, deve saber. Ó, depois vocês procuram aí, vocês prenderam um cara aí, ó. Cleiton Cartolina. Demorou, demorou. Tem o Martins também. Ih, pô, estão chamando nós ali, estão chamando nós ali, calma aí. Caralho, é banco de paleto, mano. Muito tempo que não estouram lá. Boa, boa. Vou verificar aí, já que a gente chegou primeiro, né. Vamos ver o que esse vagabundo tá querendo aí. Porque, primeiramente, é a sua vida. Esse dinheiro aí não é de ninguém, não é esse de vocês, não. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Primeiro é a minha vida, depois, tá ligado? Vou negociar com esses palhaços aqui. Ficar atrás do vidro. Fala aí, fala aí. Dá pra aproximar ou vocês tão muito... E aí, irmão? Pode aproximar aí, vou ficar à vontade aí, pessoal. Tranquilo, tranquilo. Qual que é o problema aí? O que vocês tão com o P.O. Irmão, nós tava precisando de uma grana aí, tá ligado? Entendi. Nós decidi eu aqui vir pegar um pouco emprestado, né, mano? Se é que você me tem. Cara, eu só tô aqui mesmo porque eu sou obrigado. Se não, eu vou deixar vocês levarem o dinheiro, não é meu? Então, pô. Então, pô. Então, pô. Então, pô. Então, pô. Então, pô. Estão sem refém aí, pô. Tranquilo, tranquilo. Pô, essas armas aí é bonita, hein? Ah, gostou, né, pai? Rapaz, pegaram hoje. Pera aí, vai. Vai morrer mesmo? Fala aí. Antes que eu comprei, mano. Fala pra você. Foi numa favela ali perto do hospital, ali, mano. Favela perto do hospital? É, mano. Os caras usaram. Pô, mas não tem favela nenhum perto do hospital, caralho. É, esses caras aí... E aí? Os bando que falam que é mendigo, tá ligado? Aí, né? Não sabe da possibilidade. Ah, entendi, entendi. Tá ligado? Os mendigos armados, né? Como é que é isso que você vê? É, os mendigos meio revoltados. O policial, o policial. Não. É, tem uns mendigos assaltando. Ó, cuidado, cuidado. Ó, cuidado, cuidado, cuidado. Tô vendo, tô vendo. Aponta não, aponta não, aponta não. Tá. Ah, cadê? Bop, eu vou deixar na mão dos senhores aí. Os senhores resolvem. Não, não. Eu queria trocar com você, é... Trocar comigo? O que é, pô? Você quer trocar de roupa? Troca, troca. Você quer? O cara tá pedindo troca, troca. Pô, que troca de tiro? Vamos marcar um CS, pô. A gente troca tiro, caralho. Pô, trocar tiro na rua, caralho. Você vai pegar o dinheiro aí, pô. Você é treinado. Você pega o dinheiro com o computador e me chama, pô. Não sei se vai sair daí, mas tá de boa. Então tá bom, então. Então tá bom. Tranquilo, tranquilo. Vai lá, pô. Pode assumir aí. Positivo. Positivo, pô. Positivo, pô. Pode assumir aí. Brasil, hein, chico. Pô, pô. Sem simpatia. Deixa os caras lá, pô. Ah, os caras sofreram. Sério, eu acho que alguém vai ter que ficar aí, pô. É cinco lá. Cuidado aí, ó. Alguém vai ter que ficar por aí, eu acho. Tem cinco ali. São, acho que vai ser seis, né, policial. Então, se você tá com o seu... Ah, cara, que se dane. Vou meter o pé, guys. Já volto aí. Parou, parou. Parou. Levanta a mão, levanta a mão. Vai, vai, vai. Desembarca lá, vê o outro lá. Ah, de novo aquele palhaço. Ele pegou a moto ainda. Ah, não, velho. Peraí. Não sei que ele pegou essa moto de novo, velho. Impossível. Mesmo o cara que a gente prendeu, velho. Calma aí, calma aí. Que barulho aqui atrás, aqui? Quem é esse cara aqui? Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. O que é que você tá rodeando aí, caralho? O que você tá rodeando? Nada. Desce aí, desce aí. Vai. Desce. Bota a mão na cabeça. Rapidão, vai, vai. Não tem nada, não, senhor. Eu não sabia que tava terminado aqui. Desculpa aí. Tranquilo. Você tá só verificando que a gente tá procurando uma arredondeza aqui, vendedor de droga. Vai lá, vai lá, tá liberado. Vai lá, vai lá. Meteu no louco, pô. É a mesma moto? Cadê? Qual que é a moto dele? Olha aqui, a vermelha aqui. Sou eu, pô. Falei, rapaziada. Mas é a mesma moto que você tá usando? Meu amigo me deu uma carona, pô. Não, nada. E essa moto pareceu como aqui? Carona, não. Você chegou nela. Você chegou nela que eu vi. É. Pô, eu vou preso de novo, pô. As duas são registradas. Não, não. As duas estão registradas, tá registradas. Aquela lá era roubada, pô. Essa é minha, pô. Eita. Então, eu só queria ver, entendeu? Mas tá tranquilo. Tá new ele aí? Tá new, Daniel. Positivo. Vai lá, vai lá. Tá liberado. Passou, passou sufoco, hein. Quase, hein. Só vim comprar uma revista de mulher penada ali. Você nem usa essa porra, mano. Mete o louco, não. Tô ligado que tu curte, irmão. Mete o louco. Passou de novo. Tá de boa. Tá liberado, irmão. Pode se assumir aí, caralho. É, nóis. É, nóis. Sei que é o parceiro dele aí, né. Valeu. Caralho. Tranquilo. Desce do carro aí. Você pediu pra ele pegar o carro aí? Não pedi nada não. Deve estar bem frio. O que ele pegou o carro aí? Não sei. Eu cheguei e tava andando pra pentear. pra trás com a viatura. Não, eu tô vibrando hoje, Sam. Tá vibrando. Então vai lá, vai lá. Dá uma volta no quarteirão, vibrando. Vai lá, vai lá. Desce do carro aí. Desce do carro. Você vai de carro não. Nossa, você é muito bizonho. Esse moleque tá achando que ele vai de carro? É. Ele vai dar duas voltas agora correndo. Deixa ele voltar. Ele vai dar duas voltas correndo. Deixa vir, deixa vir. Boa, boa, boa. Desce aí do carro agora. Dá duas voltas correndo. Porque não é pra você dar a volta de carro. Meu Deus do céu, velho. É muito bizonho, velho. Cara, é o carro do carro. Você vai montar lá com os caras. Pega a situação do seu controle, guerreiro. Tem o São Paulo. Tem o São Paulo. Tá, o carro roxo aqui que tá seguindo? Não, não. Tem a viatura, viu, guerreiro? Tem a viatura. Não, não. Tem o carro roxo atrás. Tem o carro roxo atrás. Subiu aonde? Aqui, senhor. Olha o carro aí, senhor. Cuidado. O cara não atualiza, mano. Atualiza, como é que vocês estão? É, estamos no lugar para mansões. Mansões? Tem que atualizar melhor isso aí. Estou para São Paulo. Estou para São Paulo. Deve estar por aqui. Deixa eu mapear a situação aqui. Se esse cara continuar te seguindo, eu vou acertar ele. Mas aonde que... O que é o shopping? Ô, guerreiro, nós estamos na construção da Silva. Construção. Lá no centro de São Paulo? É, centro de São Paulo, São Paulo. Puta que pariu. Mansões. Ele está desligando mais, né, guerreiro? Ele está indo para a Grove? Não, senhor. Pegou o visual. O que é o shopping? O shopping? Onde que é isso? Shopping aqui. De São Paulo, aqui. Enchei o carro roxo. O carro roxo estava... Ah, tem visão dos dois. Estacionamento vermelho. Ah, a gente está vendo os dois do carro da... Do carro roxo. Ah, pode ir. Bora, vamos. Atirei nos dois pneus dele. Vai, Dacil, vamos pegar a guerreira. Onde está esse cara? O guerreiro, ele pode estar lá dentro. Aonde? Pode estar lá dentro. Tem que ser cara. Puta que pariu. Eu estou bugado, velho. Não sei onde está todo mundo. Onde está todo mundo? Onde está todo mundo? Estacionamento vermelho. Estacionamento vermelho. Desce do carro. Desce. Não tem ninguém aí, porra. Não tem ninguém não. O cara pegou a moto para o amigo dele. Acho que tem alguém aí. Tem alguém aí, ó. Tem gente aqui. Tem? Tem, tem, tem. Desce, desce, desce. Desce dessa merda. Vai. Vou quebrar seu carro, hein, Joe. Vou quebrar seu carro, Joe. Desce dessa merda aí. Cadê o amigo dele? Ele é o amigo dele lá na frente? Tem moto lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A moto e o carro. Aqui, ó. Provavelmente, hein. Qual que era a motocicleta, querida? Não, não é pizza. Não estou tomando... S1000 vermelha. S1000 vermelha. O que? Acho que tem um carro roxo tentando me assaltar. Já, já foi abordado ali, já. Foi abordado. Liberou o carro roxo? Ó, ó, ó. Ó o carro roxo aqui, o carro roxo, o carro roxo. Alguém liberou o carro roxo? Negativo. Tá aqui. Tá aqui com nós. Então tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Última pórmula, daqui a tu. Não, tem um roxo aqui, tem um roxo aqui. Tá fugindo. Atrás dos senhores, atrás dos senhores aí. Estacionamento vermelho. Vai, esse aí vai pegar, vai pegar o... A moto tá junto. Aí a moto ali, ó. A moto que ele tá querendo. Tem um final da moto. É, vai atrás. Tem um final da moto. Bom sentido, guerreiro. É, contrações, tá entendendo? Eu tô atrás de um aqui na rodovia, em direção à praia. Tá na rodovia, tá na rodovia aqui em direção à praia. Atrás do senhor. Ó, 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 vem. Atrás do veículo aqui, ó. Aí, ó, aí, ó. Passou, na frente. Bom, ele não tem medo não, guerreiro. Eu tô seguindo um veículo aqui, senhores. Vocês estão pegando o cara da moto? Eu tô aqui em direção à praia. Praia, praia, rodovia da praia aqui e tudo. Ele tá passando na rota agora, na rota. Passou na frente do posto. Virou à direita do posto. Tá indo lá por cima, lá, pela paradinha do golfe. Vai passar perto do cemitério agora. Pé do cemitério. Nossa, a moto ela desliza muito. Virou à direita. Virou à esquerda. Tô ouvindo, da Silva. Tô tentando te achar aqui. Tá, virou à direita. Virou à esquerda. Tô atrás dela aqui. Bora, vambora. Tá fugindo de novo. Tá passando pela Life aqui. Life Style. Sei lá, isso aqui vermelho. Life Invider. Tá seguindo o reto aqui por trás. Agora virou joalheria. Loja de roupa. Vem vendo, vem vendo, vem vendo. Tá passando pelo antigo hospital. Antigo hospital. Tá passando perto do shopping. Virou à direita. Tá voltando pra cidade. Estacionamento vermelho de novo. Ó, bateu. Bateu, bateu. Estacionamento vermelho. Tá subindo. Tá descendo. Saiu, saiu. Olha ele aí, ó. Esse carro aqui tá querendo roubar. O indivíduo falou, hein. Carro roxo aqui. Bora, vambora, vambora. Caralho, não tem como olhar o chat ainda não, mano. Meu Deus, quase que o cara joga armadilha, velho. Pra mim. Vai atualizando os senhores da barca aí, pra mim fica meio ruim. Vai atualizando os senhores da barca aí, pra mim fica meio ruim. Pô, se eu ficar pilotando essa moto e falando é osso, tio. Tá difícil. Ele tá passando na garagem agora, aqui na cidade. Garage. Vou tomar uma distância. Porque se esses caras se bater... Praça, 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 praça. Tá fumaçando, fumaçando. Uma moto, Dati. Você dá uma moto. Aí você mete bala, não é moto, tio. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Essas balas aí. Ele apontou o dedo ou apontou uma arma pra ele. Ele apontou arma? É. O cara do dedo ou apontou uma arma. Porra. Apontou um dedo ou uma arma. Puta que pariu. Aí é foda, né? Porra. Tá direita, só direita, só direita. Agora é pra liberar o dedo. Parou. Olha a moto aí de frente. O carro dele tá fumaçando. S1000 atrás do senhor, S1000. Cuidado, senhor. S1000 tá com o garupa? É naquele. Vamos sozinho. Vamos pegar ele, senhor. Não é esse carro aí, vai quebrar agora. Caralho, tá comendo lá atrás, senhor. Eu não vou perder esse cara aqui não. Tô até atrás dele, é meia hora. Sai, 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 sai. 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 Levanta. Bota a mão na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Vai. Segura ele. Vai. Fica. Fica. Fica, hein. Vai lá, gema. Gemma, gema, gema. Aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. General? Fica com ele. Fica com ele. Calma. Não, não. Não vou dar não. Tem que ficar aqui. Porque aí pode vir gente pra cá. Tô precisando de ajuda ainda? Tá na praça, tá na praça. Qualquer lugar, qualquer monte. Calma aí que eu tô tentando ficar aqui com o outro indivíduo aqui. Tá armado, general? Deixa eu ver se esse cara aqui tá armado. Não tem nada, senhor. Eu não entendi a graça dele, não. Pô, você não tem nada, cidadão. Nadinho. Caralho, então toma. Pelo menos a gente ficar de boa, não é não? Não é não? Não é não? Seu palhaço do caralho. Fica atrás dos outros à toa, porra. Quase que eu gosto. Lógico que você gosta. Deixa essa merda algemada aí. Deixa algemada. Ele tá algemado ainda? Tá, tá. Tá algemado? Tá algemado. Pega o carro dele. Tá, tô indo aí. Não, tem um cara ali. Tem um cara algemado. Um cara algemado. Bota ele dentro. Tô indo aí. Vamos tentar estudar onde ele pode estar indo. E fica melhor. Tá, ele evadiu. Você viu pra qual direção que ele correu? Foi nessa moita da frente, só que eu ragiei ela inteira. Nessa moita aí? É, todas essas. Eu ragiei. Eita porra, outro carro da moto ali. Caiu de novo. Tá bem? Tá bom, tô bem. Tá bem, tá bem. Levanta aí, levanta aí. Você acha que ele não subiu? Você sabe a garagem ali? Qual? A garagem que a gente uma vez trocou tiro, guerreira. Tô ligado, tô ligado. Vamos olhar lá. Nada? Ah, nada. A moto dele tá aqui. Vou ouvir a placa. Eu tô achando que ele subiu um prédio ali que um palhaço já correu uma vez. Vamos lá, guerreiro. Vamos olhar o topo ali. Eu já olhei essa merda aí. Você acha que ele não pode ter subido ali atrás ali, ó? E subido numa escadona? Pode ter olhado, com certeza. O foda é subir ali e ele já tá armado. Ele tá armado, né? A placa aqui desse carro, ele me pegou? Peguei da moto. Olha isso, olha isso aqui. Não adianta mandar o PCH não, ó. Pode voltar, moleque. Aqui, aqui, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta aí. Vou me aproximar dele, hein? Vou me aproximar dele. Bora, 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 bora. Vambora, vambora, vambora. Meu Deus, eu achei que ele ia me dar fuga, né? Vambora, porra. Vambora, 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 vambora. Vambora. Vou mostrar como é que para, guerreiro. Tira o pão alto, ó. Aí, dentro de uma terra. Deixa pra ser, guerreiro. Vamos parar aí. Ué, é parar eu? Ué, é parar eu? A intenção dele é eu? Não entendi nada, não. Tá tranquilo. Não, guerreiro, tá bem. Tô bem, tô bem, tô bem. Acho que ele tá bem aqui, guerreiro. Não entendi essa não, porra. Ué? Eu achei que era pra parar ele. Era eu? Quer falar alguma coisa? Ah, é de nada agora, porra. Tão parar tomando porrada. Cadê o pão Teams? Caralho, bicho. Bicho badão, não tá entendendo, mano. Ele acha que isso aqui é bate e bate, não tem como. Tá, onde, onde? De cima do viaduto. De cima do viaduto, aqui atrás da planilh apology. De cima da truste da praça, de novo viaduto. Tá, tá. E esse é tiro? E outro pneu. Ar колen, tá na ava, o pneu. Caramba, voei, vei Lógico, se ele não tiver nada então Porra, onde que a gente vai virar aqui, vei? Acho que é pra... Aonde que vira? Cidadão Eu me machuquei, cidadão Eu me machuquei Vai doer, cidadão Vai doer, viu? Eu me machuquei, por sua causa Eu não machuquei não, tô em pé aqui Então, mas e eu? Vai ficar só eu machucado e você? Oi, você é você, eu sou eu Ué, mas você que tava errado Que eu tive que ir atrás de você Por causa disso que eu tô machucado Ah, então, deixa eu ver se meu braço é grande Não é não, ai, ai, não, pô Não tô querendo fazer uma coisa nova Cidadão, vamos ver se você fica vivo Ai, 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 ai Vai, vai, vai A intenção é essa Ai, ai, ai Ele caiu? Caiu, caiu Tá porra O cara caiu lá embaixo, velho Tá carai Tá bom, tá bom Minha vida Machuquei meu militar por sua Culpa É, sorte Capacete, colete aqui É, mas você reboteceu Eu sei que eu falei Tipo o Diego e Polio Tô ali agora Que é isso? Carai Tá bom, guerreiro, com um desculpas aí, guerreiro A soldados, os dois soldados aqui são voluntários a pagar 10 aí, meu guerreiro Aí, aí Boa, boa, boa Na rua, você quer botar na rua com a mão queimando aí? Aí, pô Tem dinheiro pra comprar outra, essa moto velha aí, vou comprar outra Tem que comprar outra, pô Tem que comprar outra, é isso aí Trabalha, mano Trabalha, pô Só que agora você vai ter que trabalhar pra pagar a multa Até você pegar dinheiro, pô Vou vender meus bagulhos, pô É, isso aí, vende as paradas aí, tio É, isso aí Essa parada aí, então Mas é contra o sistema É, isso aí, pô Tá correto, pô Você contra o sistema e eu ganho dinheiro pra pegar vocês, pô Tá safe Ah, ganha porra nenhuma Bração do carai, porra Essa bosta aí, velho Ah, tá na minha frente aqui Eu caí Eita porra Que isso, caralho, Joe Vai Tô na cabeça Vou dar porrada sim Tá dando grau aqui na frente da polícia Que grau, cara Você tá me chamando de mentiroso? Caralho Eu nem vi dando grau, velho Ué Que que eu fiz, porra Caralho, velho Tô 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 Deu grau não Deu grau não Deu não Eu tô inventando Eu tô inventando Vou sair daqui antes que eu tomar outra, velho Tirou meu capacete Ainda bem que eu tenho reserva, velho Porra, tô com sangramento baixo, mano Vai tomar no cego, velho E é culpa de ninguém É culpa desse gado, velho Sangramento baixo Vai pra casa do caramba, velho O gado mula da porra, velho Tá doido, velho Vambora, vambora, vambora Parada ali Aquele carro ali, ó É esse carro aqui Ela vai pegar Ela vai pegar Ela vai pegar Vai dar tiro, irmão Vai dar tiro Olha ele Olha ele Olha lá Olha lá Dois tripulantes Dois tripulantes Dois tripulantes Salvaram Capê central Capê central Quer se ver do primeiro bate Comando Iniciando propriamente Capê quer inventar Na rede Senhoras, acabou de descer aqui pela Pf, aqui, ó Tá descendo pela Pf Virou à esquerda Tá indo em sumo Pega reta Pega reta Pega reta Pega reta Na reta A gente encosta Ainda tem um escracolão de guerreiro Puxa Na reta A gente encosta Ainda no visual, tá, guerreiro? Girou Mateu Capotou Ptah Desce 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 Matei um Sai daí, sai daí Vai explodir Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Vai explodir Sai daí, sai daí Não tô vendo esse fogo não, guerreiro Vai explodir, sai daí Sai daí, sai daí Ué, deram o tiro Eu meti bala, tio Caralho Caralho Metendo bala lá no carro, velho Vai, caralho Vai explodir Oh, vai Não, guerreiro Estão mortos Estão mortos É só porque eu da Silva vi o carro pegar fogo e eu não tava enxergando Aí, caveira, guerreiro Boa, boa Boa, boa Bote de frente não Rapaz, eu não ia atirar, mas o Flamenguiça quebrou o vidro, irmão Aí já era Ah, se eu tirar o corpo dele Sai daí, sai daí Vai pegar fogo aí, vai pegar fogo Sai daí Peraí Pega o corpo dele Deixa o outro ali que eu puxo ele quando ele parar ali Ah Que que é isso, guerreiro Eita Caralho Deu um Calma aí Vamos dançar com o cara aqui Tá querendo dançar Positivo, ocupou um letra e a tag vermelha mesmo Tá dançando aí Tá dançando com ele Deixa eu ver se ele vai descer A dupla Não, ele não desce É a dupla aí, dupla estátua Esse aqui tá parecendo que tá rezando Ele foi aportado, fizeram tudo Bateram de frente com a arca Aí depois ele tentou continuar tirando É aí, foi o flamenguista mesmo aqui Flamenguista quebrou pra dar bala em mim Aí eu tive que matar ele, tá louco Tá armado aí, ó, flamenguista aí 38 aí Senhores, aquela moto que tava atrás deles é amigo, então ó De olho, hein Ah, caralho A bala come Até em cima da moto Pode deixar o like Nossa, os caras não fizeram nada e já quebraram a viatura, véi Sem visual É, rapaz, tem muito trabalho, né Quebrou até a viatura já, véi É o Silva, o Silva saiu aí e conseguiu arrancar a porta O Silva é sinistro, né véi Ele não fez nada e já quebrou a viatura, véi Tranquilo A porta quebrou aqui Ele falou que veio da KR que ele quebrou por causa disso Olha onde tá a porta Tem aqui, cheguei Quando ele chegou Quando ele chegou já tava pronto Ele deve utilizar o de sal Meu Deus do céu, mano Tá bom, caveira aí da Silva Boa, boa É, mano, tem o que fazer, né O cara puxou a arma e é assim que acontece, né Contra um cara que sabe dar tiro, pô É um cara treinado É um cara que treina todo dia, tá ligado? Aí fica aí, ó Hashtag Hashtag estátua Quando vê o da Silva Aí general Quando eles vê o general e o subtenente da Silva Eles ficam aí, ó Igual estátua, ó Fica em choque, ó Em choque, ó É, eles ficam em choque quando vê nós aí, ó É, eu não posso nem deixar eles aí, não Se não passa alguém e pega o celular deles Será? Nossa, lá cada um, ó Vai lidar, preligueiro É, camiseta preta Casaco preto sem capacete É, o cabelo dele é preto É, o cabelo dele é preto É um casal É um casal da árvore, viu Ah, vambora, deixa aí Tá, foi pra onde? Foi pra onde? Foi no sentido rio Ah, o cara está no sentido rio lá O da tag vermelho Caralho, deixa lá que bando de trouxa Botou um botzinho aqui e já volto Já foi embora Tem disparo já? Opa Quem deu disparo? Eles? Eles Vem cá da Silva Vai embora Tem um indivíduo de cabelo Verde, né? Caraca, como é que está aqui? Calma, calma Vou verificar aqui Calma, está tendo ação de rua Ação de rua, guys Ação de rua Cadê? Era só ele? Era só ele? Vamos lá na loja 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 Cuidado aí a loja aí O cara está aí dentro aí A loja está aqui A loja está aqui Pode ter gente lá em cima? Pode ser que tenha Mas eu vi pelo mínimo 2 já dentro da loja A 4 para bom Deixa eu dar uma olhada lá por cima lá Tranquilo Nada, estou vendo ninguém lá em cima, calma Vamos pegar o perímetro de cima, guerreiro Vamos olhar de cima Ali em cima do morro ali a gente consegue a negativa Vamos lá O cidadão está com a mão para cima ali na porta Entregou? Ele está com a mão para cima ali Eu passei ali Será que tem refém? Não sei não Está o cara ali com a mão para cima ali Abaixou agora Cuidado aí Ó, tem um com a arma na mão O outro com a mão para cima Fala, fala Nós não é covarde Nós não sequestra ninguém, tá ligado? Ah, fala aí Vamos tirar a história E trocar no tiro aí com vocês Tá, mas a gente está aqui é para trocar o tiro mesmo A gente já percebeu que você quer isso? É, pô Está todo mundo aqui esperando Deixa eu te falar Deixa eu te falar, você está em 4 A gente está em 3 Deixa eu te falar Vocês vão levar a pior, velho A gente está em 8 no mínimo No mínimo 8 Vocês são 3, cara Vocês vão morrer Se rende, pô Se rende, entrega essas armas Vocês vão morrer, pô Não, doutor A gente altamente treina Cara, vocês vão morrer, cara É fuzil Tira a cabeça daí, guerreiro Você vai tomar tiro Nada, é esse? Nossa senhora Meu Deus do céu Ô, vou tentar negociar com você de novo, velho A gente está tudo de fuzil Fica mirando aí, Sancho Fica mirando, Sancho Na cara dele ali Cara, se entrega, cara Vocês vão morrer Queimou o dinheiro todo Isso Tá Deixa eu te falar, cara Não, deu 9 mil só Hum Cara Sabe, você está tentando dibriar, cara Estudio fuzil Eles vão usar o fuzil Você não está entendendo Vocês querem morrer mesmo Sim, sim Depois que eles fizeram a primeira A dica Pega os três Bota a mão no cima Cara, você está mentindo É melhor você se entregar, cara Perde Acontece Perder, cara É normal no dia a dia Cara, se entrega Levanta essa mão, cara É muito fuzil Eles vão usar o fuzil, cara Ainda mais você que está atrás desse caixa, cara Você vai ser o primeiro a tomar Eu te dou certeza de uma coisa Eu sei, eu tenho certeza quando eu vejo um cofre explodido Ah, então Então tá bom, velho Tentei negociar com você, cara Meu militar falou que você não estourou nada, não E eu confio no meu militar Brasil, comando E aí, vai aos três levantar a mão ou vai dar ruim? Tá bom, então Vocês que sabem Brasil É a bruma aqui, Guerreiro É a bruma aqui, Guerreiro Vem entrar por trás da viatura, Raquel Guerreiro, passa por trás aí da loja Por trás da viatura Por trás da loja Por trás da loja Olha a arma que eu vim pra rua Puta que pariu, velho Eu não acho que não Junta aí, junta aí militar Seguinte A gente não tem necessidade de usar esse stand militar aqui não, tá? Tá? A gente vai utilizar só apenas quatro militares aí, Brasil Indúcio, Silva, Sanches, Brasil Meu Deus do céu Brasil Brasil Então tá bom Vem quando é à toa essa porra aqui não Que paixona não, trabalha junto Acho que eu vou vim à toa pra cá pra não dar pelo menos um tiro, caralho Caralho, velho Que bicho arrombado, velho Entendia nada Era pra matar, agora não é Puta que pariu, velho Caralho Essa porra aí Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha A gente ia invadir aquela lojinha Lojinha idiota do caralho Daí teve que... Um trouxa do general mandou e só quatro Então valeu, falou E vai pra casa do caralho, fui Tchau